Beleza? Vocês viram na aula passada aqui que o server rodando, né? Tá rodando aqui. Ah, esse aqui é servidor. Servidor rodando, né? Conectando, beleza? Aqui é o que a gente vai fazer. Vamos então agora de imediato colocar os componentes. Vou botar aqui o FD Connection. Lembrando que isso aqui que eu tô botando agora, já é a terceira vez que eu tô fazendo isso aqui. Esse cara aqui, então, é o que... quem vai estar acessando isso aqui vai ser, então, o meu cliente. Então, no servidor, depois o servidor pode botar onde tu quiser depois, conforme eu já ensinei, até nas outras videoaulas, tá? Num Amazon, num qualquer outro servidor na web, certo? Isso aqui é o que vai ficar lá. Então, é bom você fazer e testar localmente pra ver se tá tudo ok, né? Então, é o que a gente vai fazer agora. Depois tá pronto pra você poder levar pra onde você quiser. Mas se queira, o database é o data snap, né? Como vocês já sabem, aqui é o data snap, tá certo? Então, é isso aí mesmo, data snap. O username é o root e a senha é o 1, 2, 3, 4. Ok? Beleza! Vamos desativar o login, certo? E vamos conectar, beleza? Tá, tá. Tudo tranquilo aqui, né? Então, é o seguinte. Feito isso, pessoal, o que nós vamos fazer? Vamos... Deixa eu lembrar que componente que vai aqui mesmo. Ah, sim, o dataset provider, né? Dataset provider. Esse cara aqui. Tá? Ligamos ele aqui. Vamos pegar aqui o meu... Aqui, na verdade, eu deveria ligar, então, com... Aqui eu esqueci de botar aqui, na verdade, uma query, né? FdQuery aqui. Certo? Esqueci de ligar, bicha velha. Certo? Vamos dar dois cliques aqui nela já. Select asterisco from... Bairro, né? Vamos executar aqui. Olha lá. Tá vendo aqui? Os três bairros. Ou seja, é isso aqui mesmo. Tantantantã. Esse cara aqui a gente vai prover, então, da minha query. Ok? Aí tu pode colocar o cursor aqui também. Depois tu quer estar utilizando pra alguma outra coisa. Quer botar o link lá. Ah, esse aqui já tá funcionando, né? Tá? Se quiser botar aquele link lá também. Vamos dar aqui o link do MySQL. Certo? Só pra garantir aqui. Aqui, ó. Pega o bicho velho aqui. Que beleza, hein? Bom, pessoal. Tá feito aqui o nosso server. Tá ok? Tá beleza. Tá roncando aqui. Dei bom. E agora a gente vai fazer, então, agora o nosso client. Vamos lá. Vamos vir aqui. Vejo que já é a terceira vez que eu tô fazendo isso. Então, acredito que não tem mais muita frescura, né? Vamos meio que direto ao assunto aqui. Criando aqui o nosso client. Ele demora aqui um pouquinho até se achar, mas... Vamos lá. Vamos aguardar aqui que ele já vai se achar. Vejo que ainda tá criando aqui. Parece que tá assim meio travado assim. Mas vamos lá. Terminou. Ufa! Vamos lá, então. Tá. Bom, vamos salvar já tudo isso. Vamos salvar tudo isso. É... Lá dentro, né? Esse aqui é o 6. Deixa eu só renomear esse cara aqui. Agora eu acho que eu não posso renomear, senão ele vai dar problema. Deixa eu cancelar esse cara aqui. Deixa eu ver aqui. Porque, na verdade... Vamos ver aqui. Ele tava Snell, né? Vamos deixar o Snell aqui. Porque senão vai dar problema. Porque os outros podem dar problema com o caminho. Depois eu renomeio. Client. Então tá aqui. O Client. No caso, o form, né? Project 6 Client. E aqui é o Project Group. Voltamos aqui. Esse aqui é o 6. É... MySQL, né? Beleza. Ok, pessoal. Estamos no 6 aqui. Vamos selecionar aqui. Uai, não criou o VCL... Eu tenho a impressão que... Deixa eu ver o que é. F12. Ah, ele criou um serviço aqui. Ele criou um serviço. Pera aí, pessoal. Eu vou remover esse cara aqui. Vou remover do projeto. Yes. Remover ele. Vamos lá. Botão direito. ADD New Project VCL. Sabe o que é? Agora já é passado da meia-noite, né? Estou trabalhando há não sei quantas horas hoje. Então... Dá nisso. Eu vi que tinha alguma coisa errada, mas fui deixando. Vamos lá. Client. Vou montar, então. U... Form Client. Ok? Eu estou vendo aqui que ele já tinha alguma coisa. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ir lá para o Explorer. Voltar aqui. Ah, ele não tinha eliminado. Pera aí. Shift Delete. Agora sim. Vamos lá agora. Salvar. Client. U. Form Client. Project 6 Client. Ok? Agora... Beleza. O servidor está ajudando? Eu já não lembro mais se ele está ajudando ou não. Acho que não. Então, vamos rodar o servidor, tá? Aliás, vamos ver aqui se é o servidor que eu selecionei. O servidor rodando, né? Como eu já ensinei aqui tudo em outros lados. Claro, pessoal, mais para frente a gente vai pegar esse cara aqui, vai melhorar ele. Vamos colocar botãozinho para ligar, desligar o servidor. Vamos fazer umas coisas bem bacanas, tá? Por enquanto, por enquanto, só é pedagógico aqui, por enquanto, tá? Então, esse aqui, então, é o formulário de cliente, ok? Então, form cliente, sorneria. MySQL, né? Então, para conexão com o MySQL, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa para conectar com o Datasnap é o nosso SQL Connection. Ok? Beleza? Pegamos aqui, então, o nosso Datasnap. Já trouxe aqui o local host, ok? Vamos conectar. Opa! É a dita história do login, né? Vamos conectar. Opa! Conectou. Beleza. Então, já está o meu Clatch já conectando com o servidor. Justamente porque o servidor está rodando, ok? Você já sabe, se não tivesse, já não ia nem ser que ia funcionar aqui. Vamos prover a minha conexão. Então, com o meu Provider. Provider Connection. Tá? Então, aqui a gente vai pegar o SQL Connection. E aqui o server class name é sempre lá do server métodos, certo? O SM, né? Não sei como é que tu dá o nome lá. Esse cara aqui, ó. Ctrl C. E vamos no form cliente aqui no server class name, Ctrl V. É esse cara que eu preciso, ok? E agora, então, vamos pegar o Client Dataset aqui. Client Dataset. Onde, aqui embaixo, no Remote Server, a gente vai ligar com o Connection. E no Provider Name com o Dataset Provider. Então, com isso aqui, eu estou ligando lá com o meu servidor. Certo? Beleza. Pronto. Vamos dar dois cliques. Botão direito, adicionar aqui. Já trouxe esses dois aqui. Tá? Já trouxe aqui o Datasource. E aí, tu bota aqui um dpNavigator. Certo? E aí, ele já vai estar aqui, funcionando aqui, automaticamente. Vou fazer isso aqui para cá. Ligando isso aqui com o Datasource. Certo? E botar um dpGrid. E ligando com também o Datasource. Ativando aqui meu Client Dataset. E pimba na goruchinha. Certo? Olha, beleza pura. Ok? Agora basta a gente vir aqui, então, nos eventos. Vamos botar... Por enquanto, vou botar só do Edit do Post aqui. Só para vocês poderem... É... Que no caso é o meu Client Dataset. Vamos lá, meu amigo. Ponto. Apply Updates. Amo, tchê. Zero. Está meio pesadinha a minha máquina, né? Vou ter que desligar a coitadinha depois dela aqui. Como eu também vou ter que dar uma desligada depois. E o After Post, só para a gente poder testar e vocês verem que ele está funcionando. Bom. Vamos lá? Vamos rodar aqui a minha aplicação. Opa! Encontrou um erro. Espera aí. Ah, sim. É o meu server que está selecionado. Tem que ser o Client. Vamos lá. É o Client que tem que estar selecionado. Vamos rodar aqui. Beleza. Trouxe os três. Está ok? Se você olhar aqui. Então, é os três que nós temos. Vamos, então, inserir mais um aqui. Inserir mais um aqui. Está aqui, então, o código 4 aqui. Que vai ser o... Sei lá. Salvamos aqui. Está gravado. Está gravado. Está gravado. Está gravado. Está gravado. Eu acredito que a parte lá de rodar no celular é igual, pessoal. É igual o que eu mostrei lá com o Firebird e que eu construí. Então, acredito que nesse ponto eu já não preciso estar mostrando, tá ok? Beleza? A parte do servidor, basta se instalar lá e fazer que é exatamente a mesma coisa que eu tenho mostrado tantas vezes, tá ok? Beleza, um abraço, até mais e tchau. Ah, como é que eu faço para conectar, botar o mais que no servidor? Assista as ideias lá de Firebird, certo? E assista as ideias do Postgre, certo? Que é aquilo lá. A questão da biblioteca lá também é a mesma coisa, sem estresse, tá bom? Um abraço, até mais e tchau.